Fala, torcedor! Como é que vocês estão? Beleza ou não? Muito rock and roll, já deixa aquele like dos deuses. Você aí, quer que encorrer um Playstation 5? Se inscreve no canal e deixa o like, beleza? Pois é, né? Surgiu agora a noite essa conversa aí do Keno, Keno do Fluminense, tá em conversas com Alexandre Matos. Que o perfil das contratações do Cruzeiro mudou, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe. E isso faz toda a diferença. Keno de 34 anos, né? Tá no Fluminense hoje, jogou no Atlético Mineiro também. É um winger, né? Como você diz, Inglaterra, jogador de ponta. Muito bom jogador, tá? Por sinal. Se o Alexandre Matos acertar isso aí, vai ser show de bola, tá? Acho que o Cruzeiro precisa de mudar um pouco o perfil do elenco. E, cara, eu não tenho certeza que o Cruzeiro, o Alexandre Matos, com toda a sua experiência, tá? Começar a trazer jogadores dessa finge, cara, vai ser show de bola, tá? Eu tenho 4 anos, experiente, rodado, sabe como fazer a parada. E tá na reserva do Fluminense, né? Como o Alexandre Matos, ele permeia ali todos os mercados, totalmente diferente do Pedro Martins, né? Você consegue enxergar ali uma viabilidade nesse processo. E o mais interessante é que ele aceitou ouvir, pelo menos, o que acontece, gente? Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O Cruzeiro não pode simplesmente ir lá e consultar o jogador. Isso não existe, tá? Todos os jogadores, Cássio, Felipe, Coutinho e quem que seja mais, Keno e todo mundo, antes do Cruzeiro fazer uma consulta pro jogador, o Cruzeiro faz a consulta pro clube. Existe um, sabe, porque se o Cruzeiro não faz isso, isso é liciamento de jogador, dá pena na FIFA, tá? E não é assim que funciona. Então, de fato, o Alexandre Matos tá trabalhando, o Alexandre Matos tá fazendo contatos, tá? Pra trazer peças, tá? Que vão se encaixar no time titular do Cruzeiro. As peças que o Alexandre Matos tá buscando é para o time titular, beleza? Então, agora a noite surgiu isso aí, Keno, Keno do Fluminense, né, em conversas com o Alexandre Matos e pode ser que acerte, já tá na reserva, não faz sentido. É o mesmo caso do Cássio, que a gente já anunciou aqui, já fechou já por três anos, só tá aguardando mesmo as liberações legais, beleza? Você gostou? Tamo junto. Se não gostou, meu irmão, morde as costas, beleza? Ok, vou, valeu, é nóis!